Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts e nessa aula nós vamos aprender a criar esse material de veludo passo a passo aqui no Vray 5 para o SketchUp. Vamos lá! Nessa aula eu vou criar o material de veludo utilizando a versão mais nova do Vray. A gente vai trabalhar de uma forma diferente e da maneira tradicional. Se você já usou o Vray 4, Vray 3.4 e já aprendeu aqui no canal Master Tuts como criar esse material de veludo, você vai perceber que agora se tornou um pouco mais simplificado essa criação. Eu já deixei esse arquivo disponível para download aqui na descrição do vídeo, então baixa o modelo para você trabalhar junto comigo. Então vamos abrir o Google para ver esse material. É muito importante, essa é uma das premissas que eu ensino no curso Master Vray for SketchUp. É o primeiro passo antes mesmo de começar a renderizar. Eu vou clicar em imagens. Eu vou pesquisar pelo material já aplicado em algum objeto. De preferência eu vou pesquisar em inglês porque aparece muito mais imagens. E você vai ter várias referências e é importante você observar isso. Nem sempre você vai ver imagens onde o veludo vai mostrar uma variação muito grande. Mas é importante a gente perceber que essa variação é criada pelo movimento das mãos ou movimento sobre o tecido. Então a gente vê que a variação é muito randômica. Você pode usar praticamente qualquer textura em escala de cinza para criar esse efeito. Eu já deixei algumas texturas disponíveis na pasta para você poder utilizar durante essa aula e criar um material com muito mais realismo. Então vamos lá para o SketchUp para a gente começar a fazer essas configurações. Na minha cena eu não tenho o material aplicado ainda. Vou clicar em render em tempo real para a gente ver o passo a passo. Vou habilitar o Asset Editor. Selecionar a minha cadeira e você vai perceber que eu não tenho nenhum material. A gente vai criar um material base de tecido primeiro e depois fazer a mesclagem desses dois materiais utilizando o material do Vray. Eu vou selecionar o botão direito, clicar em Genetic. Vamos dar o mesmo nome do objeto ao material. A gente já aprendeu isso na aula sobre Proxy. Eu vou deixar o card aqui para você poder assistir essa aula. Eu vou chamar esse aqui de tecido 01. Ok. A gente vai aplicar esse material selecionando o objeto. Em seguida arrastando para dentro do slot de cada um dos materiais que a gente tem aqui. Agora é só configurar o nosso material de tecido. Vamos visualizar ele como tecido para a gente já ter aqui a referência do nosso material. E você praticamente vai usar duas opções apenas. O Diffuse e o Sheen Color. Com essas duas configurações criar tecidos ficou muito mais fácil. Agora você consegue praticamente criar qualquer material de tecido utilizando apenas essas duas configurações. O material Sheen é o material novo do Vray 5. Ele é um material que representa o tecido. Então a gente não precisa utilizar o Fall Off na grande maioria dos casos. Eu vou selecionar o Diffuse. Vou escolher um tom. Um valor em roxo aqui. Tá certo? Mais ou menos assim. Você pode escolher a tonalidade que você preferir. Colocar o valor dele aqui. Deixar um pouquinho mais brilhante. Ok. Já tenho meu material base. E agora você vai simplesmente copiar esse material para o Sheen Color. Selecionar o material e deixar a tonalidade dele mais vibrante. A gente vai aumentar um pouco mais essa coloração. Para criar uma variação bem interessante aqui do material. Vou deixar ele mais ou menos assim. E olha só a configuração como é que ela ficou. Eu tenho um material que tem uma parte mais escura. Que é criada pelo Diffuse. E outra mais iluminada. Bem legal. Utilizando o Sheen Color. Com o Sheen Glossers eu posso controlar essas áreas de acordo com a visualização. Se eu colocar um valor menor. Você vai perceber que o ângulo de visualização vai deixar o material mais espalhado. Se eu aumentar esse valor. A gente vai ter o material mais concentrado em algumas áreas do nosso objeto. Eu vou colocar o valor 0,85. E agora a gente vai duplicar esse material. Vamos chamá-lo de Tecido 2. E deixar a tonalidade dele mais escura. A gente vai selecionar o Diffuse. Selecionar a coloração. Eu vou deixar ele com um tom um pouco mais baixo. Selecionar o Sheen Color. E também deixar ele com um tom um pouco mais baixo aqui. Na coloração. Para criar um efeito de contraste maior. Agora a gente tem dois materiais. Para que a gente crie aquele efeito de mancha sobre a superfície. A gente vai mesclar esses dois materiais. Utilizando o Blend Material. Perceba que no momento que eu criar o Blend Material. Eu vou precisar aplicar ele aqui no meu projeto. Então a gente vai clicar com o botão direito do mouse. Nos materiais do Gray. E selecionar Blend. Na configuração do Blend. A gente vai usar dois materiais. E aplicar a máscara. Para que ele crie o efeito de variação. Salacione o primeiro material. E arraste para dentro do Base Material. Em seguida clique para adicionar o Coat. Selecione o Material 2. E arraste ele também para o Slot. Ok. A gente já tem os dois materiais. Eu vou visualizar como tecido. Nesse material eu não tenho variação. Está simplesmente mesclando os dois materiais. Eu vou selecionar a minha cadeira. E arrastar o Blend para dentro dos Slots. Agora vamos voltar lá no Blend. Para entender como é que funciona essa mesclagem. Na opção Blend Color. Se eu definir o valor dele em 100% preto. Eu vou ter o meu material número 1. Se eu configurar ele em 100% branco. Eu vou ter o material número 2. Qualquer valor intermediário entre o preto e o branco vai fazer essa mesclagem. É por isso que a gente vai usar uma textura para poder criar essa variação. Essa textura eu já deixei disponível aqui na pasta. É essa textura de veludo. Eu vou simplesmente arrastar o material para dentro desse Slot. E olha só o que vai acontecer agora com o nosso tecido. Olha só que legal. Agora a gente já tem a variação do material. Eu vou aproximar um pouco mais dessa visualização para você ver a configuração dele. Olha lá. De forma muito prática criando aqui no Vray para o SketchUp. Para a gente poder dar mais detalhes a esse material. A gente vai voltar lá no nosso material. E vai aplicar o mapeamento Bump no material Blend. Está ok? Selecione adicionar um atributo. Escolha Bump. Selecione a opção. Vamos clicar para procurar o nosso arquivo na pasta. Eu vou selecionar esse material Bump. Clicar em abrir. Você já vai perceber o efeito aqui na visualização. A gente vai selecionar Color Space como Linear. Para que ele fique da forma correta. Voltar uma vez. E reduzir o Amount. Para que ele não fique com esse efeito tão intenso. Vamos colocar aqui o valor vírgula 5 para testar. Ainda vai ficar um pouquinho grande. Eu vou colocar o valor vírgula 2. Ok. Nosso material já está completo. Se você quiser dar o efeito de reflexo. Como eu falei aqui no início da aula. Basta você selecionar o material e deixar um reflexo muito sutil. Eu vou renderizar a minha imagem com mais qualidade. Vou parar o render em tempo real. Vou aumentar o tamanho da minha imagem. Botar 1500. Configurar os parâmetros com um pouco mais de qualidade. Aqui eu não vou me preocupar com a otimização. Eu quero realmente visualizar o resultado da minha cena. Vou colocar um valor maior aqui também no Light Cache. Ok. Vamos renderizar. E daqui a pouco eu volto para a gente ver o resultado completo do nosso material de veludo. Vamos lá. Ok. Após o render terminar. Vamos dar uma olhada no resultado do nosso material. A gente tem a variação. A gente também percebe a textura do tecido. Que ficou muito legal. Dá um efeito bem interessante utilizando essa textura. A gente tem a variação mesclando aqui as duas cores. E também o efeito criado pelo Sheen. Que dá essa textura do material mesclado aqui. Muito mais realista. E muito mais prático também de criar do que as configurações anteriores. Aqui você pode variar tonalidades. Você pode adicionar ou retirar o reflexo. Você pode trabalhar da maneira que você preferir. Vai depender muito do efeito do material que você quer criar. Esse aqui é um material que você pode deixar ainda mais complexo. Também adicionando as propriedades com follow-up. Isso pode criar uma variação ainda maior para o seu tecido. E a gente vai continuar trabalhando dessa maneira também. Em aulas mais avançadas. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você ficou com alguma dúvida. Coloca aqui nos comentários. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço. E valeu!